Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, 2 Coríntios 11, versículo de número 27. Olha aqui o apóstolo Paulo, ele nos dando um grande exemplo de que verdadeiramente é possível viver em diversas situações, enfrentar e vencer todas elas. Eu aprendo aqui com esse homem tão sofrido aqui na terra, que ele mostra pra mim, ele mostra pra você, é muito evidente isso, quando a gente faz a leitura da vida do apóstolo Paulo, que ele tinha uma saúde emocional muito boa, que ele era um homem equilibrado, sabe? E quando a Bíblia, ela faz esses registros, quando a palavra de Deus nos traz, é para mostrar pra gente que também é possível, tá? É possível alguém conhecer verdadeiramente o que é sofrimento? E ser uma pessoa feliz e segura em Deus, uma pessoa equilibrada. E é isso que o nosso Deus, ele deseja de nós. E eu quero com você nesta manhã, e amanhã novamente, e quinta-feira novamente, estar meditando aqui nesta palavra rica. Talvez você possa olhar aqui e dizer assim, sofrimento. Clarissa, você não sabe o que é sofrimento, eu sei o que é sofrimento, tudo bem. Talvez você não sabe o que eu passo, não conhece minha vida, e pelo que conhece, acha que, quem sabe, eu também não sofro, eu também não tenho meus abalos emocionais, eu também não tenho meus períodos de ansiedade, de medos, de pressões, tudo bem. Mas eu não quero que você analise minha vida, eu quero que você analise a sua. Eu não quero que você analise a vida do seu irmão, da sua irmã, não. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que você examine você. Como você lida com o sofrimento? Como você olha? Você já se perguntou isso? Como é que eu estou lidando com o sofrimento da minha vida? Porque sofrimento todo mundo tem. A pessoa pode estar cheia de dinheiro no bolso, mas sempre vai ter um calo no pé. Sempre vai ter uma pedra no sapato. A pessoa pode ser milionária, mas ela sempre vai ter uma deficiência em alguma área da sua vida, porque, meu irmão, aqui não existe perfeição. Você pode olhar e você talvez pode ter um... Pode ser considerado, eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Eu só tenho uma bicicleta. Ou nem se eu tenho, irmã Clarissa. Eu realmente, eu preciso melhorar de vida, eu não tenho nada. Mas pode ter alguém que está me ouvindo também, que diz assim, eu sou milionária, eu tenho muito dinheiro, mas me falta nessa área. Eu não tenho uma pessoa que me ama de verdade. Eu não tenho, eu não tive sucesso na criação dos meus filhos. Amado, amado, o que eu quero dizer a você é que todo mundo sofre. Todo mundo tem um problema na sua vida ou muitos problemas. E aqui está o apóstolo Paulo para mostrar para a gente que ele sabia o que era sofrimento. Ele sabia. Veja só, em 2 Coríntios, ele já falou aqui que ele já ficou sem dormir, passou fome, cede em jejum, suportou frio, suportou nudez. Agora lá em 2 Coríntios, acompanha aí no capítulo de número 11, eu vou ler a partir do versículo de número 24. Ele diz assim, tudo isso por conta da pregação do evangelho. Ele não era um criminoso, tá? Injustiça. Em perigos dos gentios, em perigos no deserto, em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, padecer fome, cede, frio e nudez. Olha aqui ele falando do seu contexto de perigos. Contexto de perigos, contexto de dificuldades. Ele dizendo assim, olha, eu enfrentei isso tudo e eu consegui ter estabilidade em Deus. Eu vou falar para você. Eu estou primeiro mostrando o problema para depois mostrar a solução. Não fique nervoso não. Diga, ai, como é que eu vou conseguir isso? Calma que eu vou explicar aqui para você. E aqui ele mostra o problema. Ele diz, olha, eu consegui enfrentar isso tudo. No meio de uma guerra. Eu consegui servir ao Senhor com alegria. Eu consegui estar firme no propósito. Eu consegui conviver nessas situações adversas e ter saúde emocional. Porque Deus, ele já havia nos avisado. O próprio Jesus, ele contou para a gente que nós teríamos muitas dificuldades a enfrentar aqui na terra. Quando ele falou, olha, no mundo tereis aflições, tá? E se você puder, aí escreve na sua Bíblia, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Para você não dizer que não foi avisado. Ei, você não é nenhum desavisado não aqui na terra. Jesus contou para você que você ia enfrentar esses negócios que você está enfrentando. Mas a diferença é a forma que eu lido com isso tudo. A forma que eu enfrento isso tudo. Você lembra lá no Salmo 23? Quando o salmista Davi, ele se compara a uma ovelha. E ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar, me faz em verde espaço. E ele segue lá. Aí ele chega no verso de número 4, se não me falha a memória. E ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Meu irmão, isso aí é um lugar tenebroso. Isso aí é um lugar onde cheira mal, cheira morte. É um lugar onde você escuta o estalar dos dentes dos predadores. Vale da sombra da morte. É um lugar de calafrios. É um lugar onde ninguém gostaria de estar. Mas o salmista, ele é muito firme quando ele diz assim, ainda, ainda, que eu andasse, que eu caminhasse por esse lugar tenebroso que você está vivendo aí. Que é o vale da sombra da morte. Talvez possa se fazer essa comparação. Ele diz simplesmente assim, eu, eu não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Qual o segredo? É algo muito simples. Porque eu sei que eu tenho um pastor que cuida de mim. Porque eu sei que Deus, ele está comigo para me livrar. Porque eu sei e confio nesta palavra, quando ela me afirma que eu não serei provado além das minhas forças. Aleluia. Amado, amada do Senhor Jesus, a palavra de Deus aqui me mostra o sofrimento deste homem. Compare com o seu. Será que você já passou por tudo isso aqui? Atos 20, 19. Servia o Senhor com toda humildade e com lágrimas. Era ele enfrentando e chorando e enxugando as lágrimas e indo em frente. Amada, você pode chorar. Chora na presença de Deus. Agora, vai ter hora que você vai ter que enxugar essa lágrima. Vai ter hora que você vai ter que erguer a sua cabeça. Porque chorando você não consegue enxergar o que está na sua frente não. Sabe? Chora na presença de Deus. Descarrega tudo lá. Só sai da presença dele quando você estiver apta para continuar caminhando. Tem hora que você precisa enxugar essas lágrimas. E para isso você precisa tomar uma decisão. Sabendo que em ti habita o Consolador, que é o Espírito de Deus. E é ele quem fala com você nessa manhã, dizendo, eu te auxilio nesse processo. Eu te dou forças para vencer. Eu te dou forças. E nesta manhã, eu pego o lenço e enxugo as tuas lágrimas, diz o Senhor. Eu sou Deus, Espírito Santo, Consolador, que enxugo as tuas lágrimas. Agora, cabe a você querer ou não querer. Saiba que Deus não vai te forçar a fazer nada. É possível você enfrentar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações de judeus. E eu acho isso aqui muito bonito. Porque ele fala assim, olha, está todo mundo conspirando contra mim, mas eu não estou nem aí. Eu continuo fazendo a vontade de Deus. Está tudo conspirando contra você? Minha irmã, você está na vontade de Deus, fica tranquila. Você está perreada à toa? Está se preocupando à toa? Paulo estava sendo perseguido. Mas ele diz assim, faz igual a Alicinha, né? A Alicinha faz assim, olha, estou nem aí. Ele diz assim, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. O que tem de crente e frouxo nesses últimos dias na face da terra. O que tem de crente e omisso. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, vai começar de mim, Jesus. Quando eu afrouxo diante das dificuldades da minha vida. Quando eu afrouxo diante da pregação da verdade. Deste evangelho da verdade. Quando eu tenho medo de falar a verdade. Amado, amada do Senhor. Abra a tua boca para proclamar a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Peça sabedoria a Deus para dizer a verdade. Lutar pela verdade. Não tenha medo de morrer, nem ser preso pela verdade. Paulo está aqui dizendo, olha, e estava todo mundo conspirando contra mim, mas eu não deixei de pregar. Eu não estou nem aí, eu estava ensinando publicamente, eu estava ensinando em casa, né? Eu testifiquei, tanto a judeus quanto aos gregos, que eles precisavam se converter a Deus. Que eles precisavam se arrepender dos pecados, das tronchuras deles todas. Eu não calei a minha boca. E ele diz assim agora. Compelido pelo Espírito, ou seja, direcionado por Deus. Porque o crente, ele vive assim. Muitas vezes ele não sabe nem para onde vai, mas ele vai porque o Espírito está orientando aí. Ele diz assim, eu estou indo para Jerusalém, sem nem saber o que é que vai me acontecer ali. Aleluia. Eu só sei que em todas as cidades que eu vou, o Espírito Santo me avisa. Vai ter prisão. Vai ter sofrimento. Eita, que palavra dura, Jesus. Mas tem muita gente aqui que está ouvindo. E tem mais gente chegando e ficando. E eu louvo a Deus por isso. Vai ter prisão e vai ter sofrimento para você. E você está disposto? Você está disposta, amada? Você está disposta a continuar sofrendo? Mas continuar agarrado com Jesus? Ou qualquer sofrimento, por mínimo que seja, você corre para longe? O apóstolo Paulo, ele disse assim. Vai acontecer tudo isso? Eu vou caminhando aqui na terra e o Espírito Santo vai me dizendo. Vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Clarissa, vai ter sofrimento. Ó, Regina, vai ter sofrimento. Ângela, vai ter sofrimento. Ó, Maria Goretti, ó. Vai ter sofrimento. Vai ter prisão. Vai ter dificuldade. O Espírito Santo está avisando aqui a você. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Eita, que eu esperava. Vai ter bênção. Vai ter vitória. Não, não, não. Vai ter sofrimento. Mas, juntamente com o sofrimento, vai ter sofrimento, vai ter consolo, vai ter alívio, vai ter descanso, vai ter graça, vai ter unção. Aleluia. Que é a capacitação sobrenatural para o desenvolvimento e o propósito. Vai ter a mão de Deus estendida sobre você. Vai ter a amizade. Amizade do teu amigo fiel que não te abandona nesse processo. Vai ter o pastor cuidando de você. Pegando o cajado e matando o leão por você. Matando o russo por você. Vai ter. Vai ter sofrimento. Mas, vai ter isso tudo. E você vai caminhar no vale da sombra da morte dizendo obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo conseguiu seguir. Sabendo que ia ter sofrimento. Olha, você precisa se convencer disso, tá? Porque tem muita gente que acha que porque estar com Jesus só vai ter alegria. Ah, só vai ter coisa para se alegrar. Vai ser mil maravilhas. Não é porque o diabo é aquele bichinho feio pintado de chifrinho e Jesus é aquele anjinho. Aquela coisa mais linda que fala com a gente. E aí só vai ser coisa boa aqui na terra. Vai ser as portas todas abertas. Vai ser os ferroides trancados. É, mas não é do seu jeito. Vai ter sofrimento, amado. O apóstolo Paulo, ele falou isso aqui bem claro para a gente. Olha, é sofrimento que me espera, mas eu não me importo. Eu não me importo! E o que eu acho lindo aqui é quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu não considero a minha vida preciosa. Ele olha para a sua vida e ele sabe que isso aqui não tem valor nenhum. Se eu tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Sabe o que é esse amante de Cristo? Isso é porque ele está tão íntimo. Isso é porque ele está num nível tão acima. Isso é porque ele está andando em lugares altos. Sabe? Isso é porque ele não está preocupado com as coisas daqui do mundo. Isso é porque ele desapegou aqui das coisas da carne. E ele consegue entender as coisas de Deus tão perfeitamente que ele diz assim, eu não me importo se eu tiver que ser afrontado, se eu tiver que ser apedrejado de novo, se eu tiver que ser açoitado, eu não me importo com as conspirações contra mim, eu não estou nem aí. Porque para mim essa minha vida aqui, olha, ela não tem valor. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E aí ele conseguia enfrentar tudo isso com saúde emocional. Aleluia! Ele tinha a capacidade de cantar. Ele tinha a capacidade de se alegrar nas situações difíceis. E Deus fala com você nessa manhã e ele diz assim, amado filho, amada filha, você também é capaz. Você não precisa ficar aí nessa amargura, nessa depressão, nessa tristeza, nessa agonia, deixando o diabo perturbar você. Você pode cantar, você pode se alegrar. Deus está falando aqui, usa as armas espirituais que você tem. Amado, eu vejo aqui, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, eu fiz questão aqui de falar do sofrimento de Paulo. Quando ele... Porque eu quero mostrar que é possível quando ele vai lá em Filipenses 4 e 4. Confere na tua Bíblia, se você estiver com Bíblia. E ele diz assim, olha, Ei, vocês que estão aí em Filipos, meus irmãos, alegrai-vos. E ele não diz só alegrai-vos. Ele diz sempre. Alegrai-vos sempre. Isso aqui fala de continuidade. No Senhor. Alegria o tempo todo. E ele não fica satisfeito. Ele diz assim, outra vez eu vos digo. Alegrai-vos. E ele não diz só alegrai-vos. Ele diz no Senhor de novo. Grande é Deus. Grande é Deus. E eu vejo que a alegria fazia parte do ministério do apóstolo Paulo. No final da sua carreira, ele se considera um campeão. Porque mesmo ele estando dentro de uma prisão, ele termina sem ódio, ele termina sem rancor, ele termina sem amargura. E veja só. Eu quero apenas pontuar uma coisa e a gente continuar amanhã. Eu sei que Deus já falou ao seu coração no dia de hoje. Mas sabe o segredo? E eu quero só compartilhar um segredo hoje. Paulo, ele tinha segredos para se ter uma boa saúde emocional. O que é saúde emocional, Cláudia? Eu não estou entendendo esse negócio. Amada, você está bem. Você acha bonito fulana, fulano, fulano sorrindo. Você não sabe o quanto que ele é aprovado. E você talvez assumiu que você pode ser essa pessoa assim, para baixo. Que você pode ser essa pessoa negativa porque você sofre. Imagine se o mundo inteiro fosse assim como você está sendo. Imagina só. Eu não estou dizendo que você de hora para outra vai, ah, agora eu sou uma pessoa feliz, alegre, positiva. Não. Eu estou falando que você precisa tomar essa iniciativa. Que você precisa fazer essa decisão de escolher. Eu não quero continuar assim. Se você escolheu já, você já deu o primeiro passo. Eu não quero ser essa pessoa negativa. Eu quero seguir em frente. Eu não quero viver essa vida. Porque não foi isso que o meu amado Jesus planejou para mim. Ele me avisou que ia ter sofrimento. E eu decidi servi-lo. Quando eu me entrego, eu estou dizendo que Deus não cuida de mim. Então decida hoje. Primeiro segredo de Paulo. Ele sabia fazer uma leitura positiva das tribulações. O que é isso, Clarissa? Ele olhava para as tribulações e ele só via coisa boa. Ele, ó. Aquela luta aí. Olha para ela. Vê coisa boa aí. Leitura positiva. Pega essa luta. Leitura positiva. Está preso? Leitura positiva. Talvez você está absorvendo tudo negativamente. E é isso que está te fazendo mal. É isso que está deixando teu coração atribular totalmente perturbada. Leitura positiva. É você olhar. Ó. Meu marido. Meu marido. É um insensível. Meu casamento não é o casamento que eu sonhei. Ok. Leitura positiva. Olha para ele. Diz assim. Deus está me ensinando através deste meu casamento. Deus quer me ensinar algo precioso. O que é que Deus quer te ensinar? Não sei. Porque cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. Eu sei o que Deus quer me ensinar nas tribulações do meu casamento. Eu sei o que Deus quer me ensinar quando eu luto com a dificuldade em relação à criação das minhas filhas. Eu sei. Leitura positiva. Ai, meu Deus. Esse menino. Eu sempre sonhei em ter um filho bem comportadinho, irmã Clarissa. Mas, meu filho, eu vejo que ele tem uma tendência terrível para as coisas ruins. Leitura positiva. Olhe para isso como uma forma de que Deus quer te ensinar algo precioso. Ou muitas coisas. É a faculdade de Deus, amado. É a faculdade de Jeová. Ele é teu professor. E quando você começa a olhar para tudo. Fazendo essa leitura positiva que o apóstolo Paulo fazia. Eu encontro descanso. Eu encontro alívio para a minha alma. Porque eu vejo que não é à toa. Porque eu vejo que tem propósito. E eu entendo o que é bom para mim. Você lembra lá em Deuteronômio, quando Deus fala ao seu povo que estava caminhando pelo deserto? Ele diz assim, olha, eu te fiz passar por 40 anos por desertos. E tinha serpente, e tinha escorpiões, e tinha dificuldades. Calor de dia intenso e frio intenso à noite. Porém, eu não deixei a roupa de você se acabar. Eu não deixei o sapato de você se acabar. Eu cuidei tudo de você. E ele diz lá no finalzinho. Para no teu fim te fazer bem. Deus explicou ali para o povo bem bonitinho. Ele disse, olha, aquilo tudo que vocês passaram, aquelas dificuldades. No final, foi para fazer bem para vocês. Aquele povo não conseguiu fazer essa leitura positiva. Por isso que vivia reclamando. Talvez você está reclamando até hoje. É porque você não conseguiu fazer essa leitura positiva. Experimente mudar. Experimente ao receber uma mordoada dizer obrigado a Jesus. experimentar. Quando você recebeu uma má notícia, dizer obrigado a Jesus e fazer uma leitura positiva daquilo. O Senhor, talvez, Senhor, talvez eu não estou conseguindo entender agora. Não estou. Mas eu quero te agradecer porque eu sei que tem um negócio aí que o Senhor quer me ensinar. Eu me lembro, amada, Clarinha com 5 anos aproximadamente. Clarinha é minha filha mais velha. Hoje ela já tem 11 anos. E eu me lembro que ela com 5 aninhos, um dia eu coloquei ela de castigo. Coloquei ela no quarto o dia inteiro. Não me lembro se eu dei uma palmadinha, se eu não dei. Não me lembro também o que ela fez. Foi algo terrível porque ela tem a personalidade muito forte, né? E foi algo que me deixou muito chateada. Aquela situação que toda mãe passa de ter que castigar os filhos. A gente não quer. Dói mais na gente do que neles. Aquela lenga-lenga toda que a gente já sabe. Mas o que eu quero pontuar aqui em relação a isso? Que um dia, Clarinha, ela ficou de castigo. E ela me chamou no quarto. Amada, 5 aninhos. Eu fiquei de boca aberta. Porque ela disse, mamãe, eu só quero dizer a você... Parece até mentira um negócio desse, né? Mas acredito que você se quiser. Ela disse, mamãe, olha, eu só quero dizer a você que eu... Eu quero lhe agradecer por tudo isso que você está fazendo. Porque eu sei que você está fazendo porque você me ama e que é bom para mim. Eu não esperava de jeito nenhum. Eu já tinha falado isso para ela em outras circunstâncias. Perdão. Em outras circunstâncias eu tinha falado, filho, eu te boto de castigo porque eu sei que é bom para você. Aquela coisa toda que mãe fala. Mas ela me chamar naquele momento de dor e dizer isso para mim foi impactante. Impacte Deus. Alegre o coração de Deus. Dizendo, Senhor, deixa eu falar aqui uma coisa para o Senhor. Eu não estou conseguindo entender aqui muito bem como é que o Senhor trabalha, por que o Senhor permite isso aqui. Mas eu só quero dizer uma coisa ao Senhor. Muito obrigado porque eu sei que é bom para mim. Eu quero fazer uma leitura positiva dessas coisas. Eu quero olhar e entender como a tua faculdade, onde eu me sinto e fico ali sendo o receptor dos teus ensinamentos apenas. Eu não questiono, eu não discuto. Eu só recebo. Eu só recebo. Olha Paulo dizendo aqui, olha. Eu me alegro no sofrimento. Quer conferir Romanos 5, do 3 ao 5? E também nós nos alegramos nos sofrimentos, porque nós sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Aí quando você está dizendo, Senhor me dá paciência, você está dizendo, Senhor me dá sofrimento, viu? Porque é o remédio. Ei, paciente! Tem sofrimento para você, viu? A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Nós já vamos orar, tá? Cria esperança. Leitura positiva. Escreva aí, leitura positiva. Leitura positiva do sofrimento, certo? É a lição de hoje na vida do apóstolo Paulo. Leitura positiva do sofrimento. Você pode escrever isso aí para você não esquecer? Escreve aí. Quem está em casa, não está nas redes sociais, só fala. Leitura positiva do sofrimento. Isso é bom. Isso você guarda. Isso marca, tá? Leitura positiva do sofrimento. Escreve aí. Leitura positiva do sofrimento. Muito bem. Vai escrevendo aí. Vai escrevendo, Ana Lívia. Adriana, Ana Drica, escreve. Lucinéia. Muito bem. Leitura positiva é a lição de hoje. Se alegrar, meu irmão. Quando você olha e diz, Deus me ama tanto que Ele quer me ensinar. Se eu não amo, eu não faço questão de ensinar. Hoje eu tenho uma equipe para coordenar. Hoje Deus me colocou como líder de um segmento, certo? O povo se uniu, votou em mim e me escolheu para representá-lo no parlamento, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje eu sou um deputado estadual. Estou deputado estadual, melhor dizendo. Luto pelas nossas bandeiras. E eu tenho uma equipe para coordenar. Todo deputado estadual tem um gabinete para gerenciar. Tem a parte de jornalismo, tem a parte de mídia, tem a parte de assessoria jurídica, projetos de lei, requerimentos. Tem que ter um povo na rua para ouvir o povo, para fazer os requerimentos. Enfim, eu tenho essa equipe para coordenar. Sempre tem um ou outro que dá um trabalho, mas que a gente vê um potencial. E porque a gente ama, a gente continua insistindo nele, sabe? Porque a gente percebe, ó, ele tem potencial. Ele dá trabalho, mas eu vou chamar ele no meu gabinete e vou sentar e vou dar um puxão de orelha naquela área. Por quê? Porque eu acredito nele. Eu vou insistir nele. E aquele que eu sei que não quer nada com a vida, eu vou deixando ele lá. Deixo ele debandar, debandar mesmo. Porque eu não me importo com ele. Eu sei que aquilo ali não tem jeito mesmo. E aí eu não vou, eu não converso, eu não perco meu tempo. Quando Deus te chama para o gabinete dele, amado, para conversar, para provar, para ensinar. É porque ele ainda acredita em você. É porque ele te ama. O pai que disciplina o filho, ele mostra amor. E o pai, ele por muitas vezes podia dizer, ah, deixa eu falar esse menino. Do jeito que ele está mesmo. Mas não, ele castiga, ele dá uma pomodinha, ele puxa, ele tira o videogame, ele fica o dia todo pensando, o que é que eu posso fazer para o meu filho melhorar? É amor de Deus. Leitura positiva, aí eu começo a entender. Ai, que amor tão lindo. Vamos orar nesta manhã. Eu já vi muita gente aqui escrevendo leitura positiva do sofrimento, Keila Roberta. Deus abençoe a todos que acompanharam aqui essa mensagem e eu quero convidar você para orar agora. Rocine, leitura positiva do sofrimento. Isso é importante, porque as lutas vão chegar, o sofrimento estão aí, batendo a tua porta. E você vai olhar para ele e dizer assim, eu não tenho mais medo de você. Ei, sofrimento! Eu não tenho mais medo de você, porque eu entendi. Eu entendi que eu posso enfrentar isso tudo como o apóstolo Paulo enfrentou. E eu vou me alegrar com você, sofrimento. Deu errado. Eu vou entender. Talvez eu não entenda detalhe por detalhe. E algumas vezes eu posso até me sentir injustiçado, mas eu vou lutar contra isso. Sofrimento, deu errado para você. A casa caiu para você, porque eu não vou mais me entristecer com você. E aí você olha para as tribulações e se alegra, e se alegra. Paulo, ele via as tribulações como uma escola, como uma faculdade. Eita, glória a Deus! Os pedidos de oração vão chegando aqui. Juliana, Deus abençoe você. Cláudia Maria, palavra gloriosa. Quando ouço essa palavra, tudo muda. Começando por mim, diz a Rosiane Félix. Minha irmã, essa palavra, ela é demais. Palavra de Deus, ela muda a nossa mente. Tchau, tchau.